A Bíblia, para mim, o estudo teológico é uma coisa contínua, porque você acaba estudando e não para, você nunca termina de conhecer. E aí eu escolhi justamente o direito, porque o direito é uma matéria que abrange em todas as áreas da sociedade e o foco de hoje nas discussões da mídia é a questão da independência dos poderes, a atuação do judiciário. Então, para mim foi muito importante. Assim que eu saí da teologia, eu já caí direto na faculdade de Direito. E, vereador, o senhor atuou como advogado? Não deu para mim atuar, porque assim que eu saí, eu me tornei líder estadual da juventude. Eu comecei a viajar. Então, eu viajei o estado de São Paulo inúmeras vezes. No carnaval, por exemplo, eu fazia oito palestras, duas por dia e em algum dia eu fazia. Então, eu atravessava o estado de São Paulo e aí eu comecei um movimento dos inconformados. Então, a gente reunia, eu fazia dez eventos por ano, oito, eu dividia o estado em oito distritos. Então, cada distrito, a gente fazia uma reunião com os jovens e com os inconformados. Fazia um de liderança no começo do ano para alinhar toda a liderança. E um grandão, que era o Congresso Geral, que a gente fazia em Sumaré na Árvore da Vida ali, que era um auditório para 10 mil pessoas. Então, e nesse trabalho, eu não consegui entrar na... Eu não entrei na OAB, aí eu só consegui ter o de estagiário e aí eu não parei mais. E aí começou a minha... O que eu posso dizer? Um despertar da minha liderança. E o líder, ele... E eu acabei entrando na... No campo do direito. E o que eu posso dizer? Um despertar da minha liderança. E o que eu posso dizer? Um despertar da minha liderança.